Mas que bom que a vida tem de tudo, né? Coisas que às vezes não nos agradam muito, mas nos fazem sofrer. Mas coisas que nos dão muito prazer, nos dão alegria. E aí, com certeza, em outros momentos da minha vida, fiz outro tipo de canções. Sempre com a ajuda do meu irmão Erasmo Carlos. Fizemos muitas canções. A gente pensa uma coisa aí. Eu te proponho Nós nos amamos Nos entregamos Nesse momento Tudo lá fora Deixa ficar Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor Meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Você cansada Juntar meu braço E no meu abraço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Eu te proponho Ao amanhecer Amanhecer Essa canção Proposta Foi a primeira canção Que eu e o Erasmo Carlos fizemos Falando de um tema sensual Logicamente sempre partindo do amor E esse foi o primeiro passo Que foi com certeza um pouco mais difícil O primeiro passo é sempre um pouco mais difícil O segundo já foi um pouco mais fácil No seu corpo Depois do amor Descanse E essa paz infinita No seu corpo Minhas mãos Se deslizam e se firmam Uma curva mais bonita No seu corpo O meu momento É mais perfeito E eu sinto No seu peito O meu coração Bater E é no meio Desse abraço Que eu me amasso E me entrego Pra você E continuo Uma viagem No meio Dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina E embora eu já conheça bem Nos seus caminhos Me envolvo e sou Cagado pelos seus carinhos E só não importa Se me perco Nos meus corpos Os botões Da blusa Que você usava E meio confusa Desalentando o teu ar E é um pouco a pouco Me deixando ver No meio Palavras de amor Qualquer Tranquilo a ex Que ela Mas aí Veio a noite E a noite em geral A gente faz A noite em geral A gente faz os planos Pro dia seguinte Amanhã de manhã Amanhã de manhã Vou pedir o café Pra nós dois Te fazer um carinho E depois Te envolver Em meus preços Em meus abraços Na desordem Do quarto Esperar Lentamente Você despertar E te amar E te amar Na manhã Outra vez Amanhã De manhã Nossa chama Outra vez Estão acesa E o café Estreado na mesa Esquecemos de tudo Sem importar Com o tempo Correndo lá fora Amanhã Nosso amor Não tem hora Vou ficar Por aqui Pensando bem Amanhã Amanhã Eu nem vou Trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã De manhã Eu não quero Nenhum compromisso Tanto tempo Esperamos Por isso Desfrutemos De tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos De abrir a cortina Já é noite E o dia Termina O pedido Janta O pedido Janta Vou pedir O jantar Janta 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 Obrigada.